Já lhe mandaram tomar um cujo Mando embora da tua vida Comigo com mensagem Nós vamos sentir o patrocinado Me liga com saudade da minha irmã Querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas aqui tá tão saudável Querendo matar vontade Amor, amor, não seja pena, sacanagem Pena que acabou a gente Mas aqui tá tão saudável Querendo matar vontade Querendo matar vontade Querendo matar vontade Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara Vai tomar sequência É, repola, 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 repula Vai tomar sequência A gente tá com saudade Eu sei todo, eu sei todo, eu sei todo Só amor, amor, sempre é na sacanagem Já lhe mandaram tomar no cujo Me mandou embora da tua vida Comigo com mensagens Eu senti quatro horas pra me ligar com saudade Da minha rua querendo a tua vontade Que pena que acabou a gente A gente tá com saudade Eu sei todo, eu sei todo, eu sei todo Só amor, amor, sempre é na sacanagem Que pena que acabou a gente A gente tá com saudade Você pega a tua vida Vai, 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 vai Só amor, amor, sempre é na sacanagem Vai, 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 vai Vai tomar sequência Repola, 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 repou Vai tomar sequência É rebola, 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 rebola Eu tô me sentindo, é que acabou a gente Mas aqui tá com saudade Eu sei todo, eu sei todo, eu sei todo, eu sei todo Se acabou, amor, eu sei que a pena sacanagem